E aí galera, beleza? Estamos aqui na Ilha de Caras, como vocês podem ver E tá todas as velas ali no fundo, como vocês podem ver, tá cheio de velas Eles já vão dar largada daqui a pouco, porque vai ser uma competição E nós viemos aqui pra cobrir o evento pela Lexus Inclusive tem um barco dela aí, né? Uma vela aí Eu vou procurar ela ali no meio, eu consigo ver, eu vou tentar dar um zoom Pra vocês verem qual que é o barco da Lexus Vamos torcer, né? Aí tá aqui, daqui a pouco vai ser a largada Pra quem gosta de lancha, tá cheio de iate, lancha Nossa, tem motor de barco da Nissan, eu não sabia Ah, vai fritar o pé aqui Aham, mas tem aqui chacoalho, hein? Não, eu não gosto, daqui a pouco vai me dar vontade de vomitar aqui Um minuto Um minuto pra largar, tá? Eu vou avisar quando vai largar Um minuto pra largar, então É claro Aí, Julinha Abaixa o rosto um pouquinho só Aí, isso, é legal Linda Legal, ficou Dez segundos Bacana Vai apertar Três Dois Abaixa o verde Abaixa o verde Vai de novo, pode fazer de novo Vai, Julinha De novo, pode fazer mais aqui Aí, linda Aí Ótima Legal Boa Legal, linda Ok Isso, aí Boa O deck balança muito, rapaz Aí Já começou, então, o negócio? Começou Começou Vamos fazer Tá aí Tá aí Essa camada É Aqui, mano, tô perto Olha lá O barco da Lexus, ó Deixa eu falar um pouco pra vocês É exatamente esse aí, ó Esse preto aí Que tá bem no meio da tela Esse aí é o barco Lexus E onde que é o ponto de partida, o ponto de chegada? Não entendi nada Aqui é o ponto de partida E até onde que eles vão? Você tá vendo, ó A corrida começou, ó Sim, eu tô vendo que tá todo mundo É, eles vão dar a volta, né? Acho que eles vão pra cá, ó Tá vendo? Ah, entendi Ah, não É pra lá, ó É pra lá Lindo isso, viu? Isso é lindo Gente, é a largada, viu? O negócio tá Vocês viram que O negócio já tá rolando O barco, o nosso Não, mas eu tô Ah lá, mas parece que o barco Lexus tá vindo pra cá Não, mas é o que não Olha aí, olha que bonito agora, cara Olha aí, olha que bonito agora Olha 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 Vai virar essa Nossa senhora Aí o barco Lexus Deixa eu dar um zoom aqui, galera Esse é o barco Lexus Olha a barulheira que faz essas Ele tá usando uma estratégia diferenciada E todo mundo Todo mundo foi seguindo a estratégia E todo mundo foi seguindo 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 E todo mundo foi seguindo